Opa, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vlog aqui no YouTube. Meu nome é Lorenzo Franco, o dono desse canal, e hoje eu quero mostrar pra vocês um pouco mais sobre o meu trabalho, o que eu faço aqui nessa empresa. Esse é o estúdio, dá uma olhada só aqui em volta, e aqui é onde vai acontecer um podcast daqui a 50 minutos, então eu tenho que arrumar. A produção funciona basicamente assim, aqui a gente vai colocar duas câmeras, e ali a gente vai colocar dois microfones. Um microfone aqui, e o outro microfone ali. Nessa TV a gente vai colocar a logo do podcast, e esses cabos vão conectar da câmera até o computador, pra gente poder fazer a transmissão. O podcast tá pronto, tudo certo, áudio, câmera, transmissão, tudo bonitinho. Daqui a pouco um dos sócios vai chegar pra poder fazer esse quadro. Esse quadro que a gente tem é um quadro pra atletas que migraram pro business, pro negócio, né? Abriram uma empresa, foram pro mundo corporativo, e saíram do mundo do esporte. Então é um quadro muito bacana, eu me amarro muito de fazer, porque eu aprendo bastante, porque a galera do esporte, mano, eles têm uma disciplina, uma alta performance. Bizarra, bizarra. E Lorenzo, o que você faz então aí na empresa, além de podcast e tudo mais? Eu sou o CMO da empresa, então CMO, a sigla, significa Chief Marketing Officer. Então é como se eu fosse o cara que fica no cargo geral do marketing aqui da empresa. A gente tem um time de marketing, a gente tem um time de edição, um time de copywriter, um time de publicação. A gente tem pessoas trabalhando em cima de cada coisa, e eu fico como CMO aqui da empresa, montando a estratégia, fazendo a logística, organizando toda essa produção pra ela poder ser entregue. Então todo marketing aqui, ele fica nas minhas costas pra gente poder liderar e fazer acontecer. Esse foi um dos principais motivos pelo qual eu abri a Magic Creative, que é a minha empresa de marketing. Porque a gente já tinha aplicado tudo aqui, a gente já tinha se especializado em tudo aqui. Então eu comecei agora a replicar isso em outras empresas. Então a gente tem agora clientes na minha agência de marketing. Então percebe que tem duas coisas aqui acontecendo. Tem o meu trabalho com o CMO, e tem a agência de marketing rodando ali do lado, junto. Então o que que acontece? Junto com a Magic Creative, eu consigo agora escalar pra vários clientes. Então se você tá assistindo esse vídeo, e você é um empresário, tem uma empresa, já está faturando, e precisa arrumar esse marketing, esse branding, essa logística, publicidade, tudo isso, pode entrar em contato comigo, manda uma mensagem lá no meu direct, lá no Instagram, lorenzofranco10, e vai ser mais do que uma honra, um prazer te responder, marcar um cafezinho online e a gente poder conversar. E a gente tem se especializado muito em empresas americanas e empresas que fazem franquias. A gente já tem clientes nessa área, já temos trabalhado com isso, e a cada dia mais especializado em empresas com franquia. Por exemplo, essa empresa aqui já tem mais de 5 franquias aqui na Flórida, a gente tá pegando uma empresa no Brasil que já tem mais de 20 franquias, então a gente tá se especializando muito nessa área. E por isso, a gente seleciona bem as empresas que a gente vai estar trabalhando, porque o nosso foco é construir uma conexão, uma parceria, entre a Magic Creative e a empresa que a gente vai estar sendo parceira. Então, nada impede você de ir lá no Instagram, me mandar um direct e a gente marcar esse café. Vocês viram aí? Eu saí do trabalho, fui pro Starbucks, só que chegando lá eu fiquei com a Lays, a gente tava produzindo, trabalhando em umas coisas, e eu acabei esquecendo de gravar. E agora a gente chegou em um outro lugar, que é onde a gente vai fazer uma reunião com o nosso possível fotógrafo. A gente tá fechando com ele, a gente vai ter a reunião pra poder fechar o fotógrafo do nosso casamento. Então a gente marcou esse lugar aqui, e é um lugar bem legal, um apartamento. E aí tem um espaço com cafetê, cafetê, cafeteria. E aí tem um espaço com café, bem legal pra gente sentar, conversar. E é bem quieto, não tem muita gente, então foi o melhor lugar que a gente achou pra poder fazer esse encontro. Pegando pra noiva, ó, que ela gosta ali, ó, hot chocolate. Vem, põe aqui, start. Acabou, sucesso, ó. Quase pronto, 3, 2, 1, foi. Está pronto pra você aproveitar, meu amor. Vê se tá bom. Quente mesmo. Gostoso. Quente quente. Estamos aqui agora com o chocolate quente da Laysa. Eu fiz um cafezinho pra mim. Ela falou que esse cenário tá muito bonito pra gravar um vídeo. Então a gente decidiu fazer um take aqui pra vocês verem. E o nosso fotógrafo tá chegando também. Updates pra vocês. Tá quente ainda. Eu gosto só de chocolate. Não gosto de chocolate quente. Não gosto de chocolate quente, frio. Ó, queimou tudo aqui. Certeza que tá bom? Entendi. Starbucks nunca vai te patrocinar com essa cara. Agora é sério, agora é sério. Comentário de verdade agora. Vocês gostam de café com ou sem açúcar? Porque eu tomo café sem açúcar. Esse café é sem açúcar. Mas agora você precisa comentar. É com ou sem açúcar? Com. Sem açúcar. Com açúcar. Sem açúcar. Com açúcar. Chocolate quente. Chocolate quente. Caraca, cara. Desce aqui agora. Cheguei em casa agora. Já são quase 11 horas da noite. Deu tudo certo. Foi maravilhoso. A reunião foi muito top. E agora eu tô indo pra outra reunião. Mas minha voz já tá quase esgotada. E é por esse motivo que eu vou despedir de vocês. Porque agora eu vou focar aqui o resto da noite na reunião. Tô falando baixo porque já tem gente dormindo aqui em casa. E é basicamente isso. O vlog de hoje foi esse. Esse foi o meu dia. E eu falei um pouquinho mais ali sobre o meu trabalho. Sobre as coisas que eu ando fazendo. E eu espero que tenha feito sentido pra você que tá assistindo. Essa é a minha rotina de trabalho aqui nos Estados Unidos. Basicamente. E junto com isso vocês vão vendo aí as coisas do casamento. Sendo preparadas aos poucos. E hoje a gente adiantou mais um passo que vocês viram. Que foi a reunião junto com o fotógrafo. Pra gente poder falar sobre esse dia mais que especial que vai estar acontecendo. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Um abraço. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!